Nós sabemos que tudo era escuro, mas quando nós vemos algo que está escuro, nós vamos pensamos de fazer o que? Acender a luz, ele fez então aparecer o que? A luz, e Deus viu que a luz era tua. Deus veio da luz que era boa pela escuridão que cobria a terra, só tinha água na terra, mas o Espírito Santo de Deus já cuidava, porque Deus tinha um propósito. Então, Deus, apenas com a sua palavra, Deus precisou pegar as ferramentas, Deus precisou buscar um monte de coisas para fazer tudo o que existe. Não, apenas com o que, gente? Com a sua palavra. Vamos ver o quadro lindo que o nosso Deus cuidou? Olha só o que o nosso Deus fez. Deus fez todo o nosso mundo. E tudo Deus disse que era? Faz assim para mim. Tudo era? Bom. Mas a partir do momento em que Deus faz aqueles seres tão especiais, tudo isso foi um enxaval. Tudo isso foi para receber os seres mais especiais do mundo inteiro. Tudo isso foi presente, porque o nosso Deus, ele é criativo, ele gosta de coisas coloridas, ele gosta de alegria. Quando tudo estava lindo, perfeito, tudo feito a partir de sua palavra, Deus então, com suas próprias mãos, ele fez o homem. Somente depois que ele criou homem e mulher, ele diz que era muito bom. Tudo era bom. Mas quando ele fez eu e você, ele disse, olha agora, muito, muito bom. Por que Deus disse isso? Porque nós já estávamos no coração de Deus. Tia Virgínia, agora me fala uma coisa. Às vezes, eu vejo que eu peço algumas coisas para Deus e Deus, ele não me atende. Por que será que Deus não me atende? Será que os filhos de vocês aqui, quando pedem algo para vocês, tudo vocês dão para eles? Sim ou não? Não. Existem coisas que as crianças pedem para os pais? Por exemplo, pai, a criança, vamos imaginar que ela tem três amigos. Pai, olha, eu quero, eu quero ganhar de presente um holder. O pai e a mãe já vão conversar e já ficam pensando, mas será que é a idade para ganhar um holder? Ou um patins? Meu Deus, se o meu filho cair, a minha filha cair e machucar a cabeça e quebrar a boca no nariz. É. O pai e a mãe, o que vão fazer? Eles vão esperar mais um pouco para poder ver se a criança já tem maturidade para conseguir andar em cima de um patins. Coordenação global para poder se equilibrar aqui, não é verdade? Assim também é o nosso Deus. Nem tudo o que nós pedimos para ele, nem tudo o que nós esperamos, ele que desenhou a nossa história, ele vai saber se ele vai dar ou se ele não vai dar. Muitas vezes, ele está nos preservando de sofrimento ao meio. Por isso que nós devemos sempre confiar no Senhor, independente dos nossos sentimentos. Confiar e dizer, Deus, a minha história, o Senhor escreveu. Mesmo antes de, de mim, nascer, o Senhor escreveu a minha história. Senhor Eugênia, mas como é difícil. O tempo todo, a gente não pensar, de repente, que Deus nos esqueceu. Que Deus está olhando mais para o irmão do que está olhando para mim. Está atendendo mais quem está do meu lado do que atendendo a mim. O nosso Deus, ele tem prazer com a nossa vida. Ele tem alegria no nosso viver. E a maior alegria do nosso Deus é que nós estejamos preparados para um dia nós nos encontrarmos com ele no céu.